Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Eric, hoje é dia 20 de março de 2024 e vamos lá então fazer exercícios de equações trigonométricas. Temos aqui quatro exercícios espertos e o primeiro diz, na construção de um tatame circular para a prática de luta greco-romana, deseja-se marcar dois pontos sobre a circunferência que delimita esse tatame, de tal forma que esses pontos sejam soluções da equação. E aqui você tem a equação, considerando o conjunto universo U é igual a X pertence aos reais, tal que X está entre 0 e 2π. Muito bem, aí ele fala quais as posições circulares desses pontos. Pessoal, muito tranquilo, você pega aqui, por exemplo, primeiro que ele já está dando o intervalo, é de 0 a 2π, ou seja, inclui os 360 graus. Ok, e ele está falando que deseja marcar dois pontos nessa circunferência que delimita esse tatame, que é circular. Então, basicamente, o que a gente tem que fazer aqui? Vamos dar uma olhada nessa expressão. De cara você tem aqui um coeficiente 2, depois um coeficiente 1. O que isso te lembra? Então, vamos substituir aqui esse cosseno de X por uma variável, vamos por Y. Então, vai ficar 2Y² menos 7Y mais 3 igual a 0. Fazendo aqui o Δ, você vai ter B², 49, menos 4, vezes 2, vezes 3. Isso vai te dar 49. E aqui eu tenho 8 vezes 3, 24. 49 menos 24 dá 25. X menos B, o B é menos 7. Então, menos menos 7, 7. Mais ou menos a raiz quadrada do Δ, que é 5, dividido por 2 vezes A, que é 2, vai dar 4. Então, a primeira aqui, a primeira raiz é 7 mais 5, 12, dividido por 4, 3. Essa aqui está fora, pessoal. Por quê? Porque não tem cosseno de 3. O máximo é 1. Vamos ver a outra. E aí, vou aqui para o ciclo trigonométrico. E qual é o cosseno que é igual a 1.5, pessoal? É o cosseno de 60 graus. Aqui, 60 graus. E ele está falando quais as posições circulares desses pontos, de tal forma que esses pontos sejam soluções da equação. Muito bem. Aí, vamos dar uma olhada aqui. Bem, de cara... Ah, está tudo em π, não é? No caso, 60 graus é π sobre 3. 180 dividido por 3, 60. Certo? Já eliminamos essa, eliminamos essa, pode ser essa aqui, eliminamos essa, eliminamos essa. Só pode ser a c, né? E como aí ele está nos falando, aqui vai ser também o 300 graus, que é π... Que é π, não, perdão. É π sobre 3, 60 graus e 5π sobre 3 é o 300 graus. Tudo bem? Então, essa aqui é a alternativa c de casa. Muito bem, vamos para a segunda questão. E a segunda questão nos diz o seguinte. Temos aí, os valores de x sendo x estando entre 0 e 2π, para os quais as funções f de x é igual ao seno de x, e g de x é igual a g de x, e também igual ao cosseno de x, se interceptam, são... Bem, aqui, interceptar, pessoal, é quando eles se encontram em simetria, no ciclo trigonométrico. Tá bom? Então, o que acontece? Vamos lá, vamos entender isso daí. Tem toda uma confusão aqui, mas, basicamente, o que vai interceptar entre o seno de x e o cosseno de x? Vamos pensar. Quais ali dos ângulos notáveis se interceptam? São comuns. Ora, 45 graus. É, porque no seno e no cosseno, o ângulo de 45 graus é raiz quadrada de 2 sobre 2. Então, se você tem aqui o ciclo trigonométrico, vou desenhar do seno e do cosseno. Tá bom? Bem, o que acontece? Eu tenho aqui, ó, o 45 graus. 45 graus. Que é π sobre 4, é a mesma coisa. Tá bom? π sobre 4. Muito bem. Então, o que acontece? No seno, eu tenho mais, mais, menos, menos. Já no cosseno, eu tenho mais, mais, menos, menos. Então, o que acontece? Aqui, eles estão comuns. 45 graus. São positivos no primeiro quadrante. Se eu for para o segundo quadrante, dá ruim. Por quê? Porque eu tenho aqui, ó, mais no segundo quadrante do seno, mas eu tenho menos. Só que o terceiro quadrante é menos, menos. Então, é esse que eu quero. A simetria aqui vai me dizer. Que qual ângulo é esse daí? 180 mais 45 é 225. 225 graus. Ora, então, fechou, na verdade, né? Porque se eu tenho que isso daqui é π sobre 4, né? Qual que vai ser, então, esse 225, que vai ser negativo para ambos? Aí, é bem fácil. Você pode fazer regra de 3, mas ganhando um tempinho, você faz aqui, ó, 1, 2, 3, né? É como se estivesse aqui, mais 1, 4, 5. Ou seja, o 225, que é menos raiz quadrada de 2 sobre 2, porque está aqui negativo, tanto no ciclo trigonométrico do seno quanto do cosseno, vai ser, então, menos raiz quadrada de 2 sobre 2, né? Ele é o quê? Ele é 5π sobre 4. Muito bem, isso nos dá a alternativa C de casa também, ok? Vamos para o terceiro. Se seno de x é igual a 5 sobre 13 e o x está entre 90 e 180 graus, o valor de tangente de 2x é... Bem, pessoal, aqui esse exercício vai dar para brincar bastante. Repara que ele já deu aqui o nosso intervalo, né? E o que eu posso entender? Ele quer saber a tangente e eu tenho seno. A tangente, ela é o quê? A tangente, ela é igual a seno sobre cosseno, certo? A tangente de 2x é igual a seno de 2x dividido por cosseno de 2x. Muito bem, então, sabendo disso, aqui eu posso decompor, né? Eu posso quebrar isso daqui. Lembra? Minha terra tem palmeiras onde canto, sabe A. Seno de A, cosseno de B, seno de B, cosseno de A, né? Então, seno de 2x é a mesma coisa que 2 vezes seno de x vezes cosseno de x, né? E aqui, também, lembra da musiquinha? Coça, coça, sem saber. Então, coça, coça é cosseno vezes cosseno. Então, cosseno ao quadrado. Opa, aqui eu coloquei um 2 grandão demais. Vamos apagar. Cosseno ao quadrado de x menos, tem que lembrar aí dos sinaizinhos, menos o quê? Seno ao quadrado de x. E aí, pessoal, eu tenho seno de x. O desafio aqui é saber o cosseno, mas não é tão difícil. Você pode, aqui, fazer, sim, a relação aqui do cosseno ao quadrado de x e o seno ao quadrado de x, mas tem outro jeito também, bem facinho, da gente desenhar isso aqui. Deixa eu fazer mais aqui no canto, para não roubar o espacinho ali do exercício, né? Eu tenho ali, no caso, 5, né? Porque ele está me dando seno de... O seno não é cateto oposto sobre hipotenusa? Então, 5 sobre 13. Tem aqui 5, 13. Se você fizer o Pitágoras, você vai achar aqui que é 12. Esse é um triângulo pitagórico, né? Então, 12. Pode fazer aí o Pitágoras, que você vai ver que vai dar 12, tá bom? E o que acontece? Eu consigo, aqui, inferir o cosseno. Eu tenho aqui, já, o cateto adjacente. Então, qual que é o cosseno de x desse ângulozinho x aqui? Ele é 12, que é o cateto adjacente, sobre a hipotenusa 13. Só que aí tem um negócio que você tem que lembrar. Vamos aqui para o ciclo trigonométrico. O que acontece? Ele está falando que é entre 90 e 180. Ou seja, está aqui, nesse trechinho. No cosseno, como que é a regra dos sinais? Mais, mais, menos, menos. Então, isso aqui é negativo. Portanto, eu coloco um menuzinho aqui, ó. Menos 12 sobre 13. Acabou. Agora é conta, né? Duas vezes seno de x, eu já tenho. 5 sobre 13. vezes cosseno de x, menos 12, sobre 13. Perfeito. Aqui eu emendei tudo, mas deu para entender, né? Embaixo, cosseno ao quadrado de x, menos seno ao quadrado de x. Cosseno ao quadrado de x, pessoal, Eu vou pegar aqui 144, dividido por 13 elevado ao quadrado de 169, né? Menos, aí eu tenho seno ao quadrado de x, 5 sobre 13, né? Vai dar 25 sobre 169, que é 13 elevado ao quadrado, né? Aí em cima, o que eu faço? 2 vezes 5, 10. 10 sobre 13, né? 10 sobre 13. E aí, 10 vezes menos 12, menos 120. 13 vezes 13, 169. Dividido por, aí aqui, os dois têm o mesmo denominador, né? Então, é só subtrair. 144 menos 125 vai dar 119, né? Dividido por 169. E aqui eu tenho os denominadores iguais, eu posso cortar. Então, o meu resultado é menos 120 sobre 119, que dá a alternativa C novamente. O pessoal gostou do C ali, né? E, por fim, a última questão. Seno de x mais cosseno de x é igual a 1 quinto com x entre 0 e pi. Então, o valor de seno de 2x é... Aqui, pessoal, o que a gente pode usar ao nosso favor? Porque a gente tem que usar ao nosso favor as coisas, né? É como logaritmo e tantas outras situações, é que você tenta brincar com as situações para você criar contextos favoráveis, né? Então, aqui, você pode pegar e elevar ao quadrado. Por quê? Porque isso vai te dar ali a relação fundamental, né? Basicamente, aqui, eu tenho aqui a situação que vai me dar... Opa, aqui é o quadrado, né? Seno ao quadrado de x, né? Quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Isso é igual a 1 sobre 25. Muito bem. Aqui, ó, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, esse e esse, é 1. 1, mais duas vezes seno de x vezes cosseno de x, é o inverso daquilo que a gente fez aqui no exercício, ó. Né? É duas vezes seno de x. Isso é igual a 1 sobre 25. Vamos fazer um MMC aqui, esperto. 25 dividido por 1, 25. 25 vezes 1, 25. Mais... Ah, e aqui é 2. 2x, perdão, pessoal, tá? 25 dividido por 1, 25. Vezes... Aqui, no caso, também some, viu, pessoal? Desculpe. Você some com esse 2, porque é... Minha terra tem palmeiras, onde canto sabe A, seno de A, cosseno de B, seno de B, cosseno de A. Então, some esse 2 aqui. 25 dividido por 1, 25. 25 vezes seno de 2x, 25 seno de 2x. Isso é igual a 1 sobre 25. Corto os denominadores aqui, né? Aí, esse 25 aqui, eu vou jogar para o outro lado. Menos 25, que ele vai ficar negativo, né? Menos 25 mais 1, menos 24. Então, eu vou ter 25. Seno de 2x é igual a menos 24. Seno de 2x. Passo dividindo. Consegui o que eu queria. Menos 24 dividido por 25. Vamos ver as alternativas. Alternativa B. Ufa, não foi C de novo. Legal, né, pessoal? É um pouco difícil, é um pouco trabalhoso, mas vamos aí fazendo exercícios e a gente vai pegando juntos a mão da coisa. Tá bom? Muito obrigado e te vejo no nosso próximo vídeo de matemática. Até lá.